Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde principalmente e que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje trago-vos mais uma opinião de Criação Mortal, um livro de J.D. Robb. J.D. Robb é o pseudónimo de Nora Roberts e, portanto, já estão carecas de saber que eu sou fã de Nora Roberts. Sejam romances, sejam livros policiais ou thrillers, como lhe quiserem chamar. E este é mais um policial de J.D. Robb. Aqui temos mais uma história do nosso tenente, Ivo Dallas. Para quem nunca leu esta série, a série mortal, recomendo que leiam. É uma série muito boa, uma série bastante à frente, que se passa em 2060. E aqui temos outra vez a nossa tenente a investigar mais um caso de assassinatos. E neste caso temos uma rapariga que aparece morta em Nova Iorque, bárbaramente assassinada, torturada, tudo um pouco. E numa das mãos, na mão direita, esquerda, já não me lembro, o assassino colocou-lhe uma aliança. Quando a tenente Ivo Dallas se desloca ao local do crime e verifica que a rapariga morta tem esse anel no dedo, lembra-se que há nove anos atrás, ainda ela não era tenente, estava ainda a iniciar a sua vida na polícia, a sua carreira, ela lembra-se que tinham em mãos, na altura, a investigação de um caso em que apareceram quatro raparigas mortas, exatamente da mesma maneira, bárbaramente assassinadas, e com um anel no dedo. Eles, na altura, deram um nome àquele assassino, descreveram-no como o noivo, por ele pôr o anel no dedo das raparigas. Só que naquela altura não conseguiram descobrir quem era o assassino e foi sempre uma pedra que ficou no sapato daquela equipa, daquela equipa de investigação. A tenente Ivo Dallas ficou sempre muito incomodada por não ter conseguido descobrir quem é que era o assassino e, passado esses nove anos, aparece então mais um caso, exatamente com os mesmos, com o mesmo modus operandi e com o mesmo anel, um anel igual ao parecido no dedo da pessoa, no corpo. E então, Ivo decide que desta vez não podem deixar escapar o assassino porque já morreram várias raparigas e até porque eles desconfiavam que, para além daquelas quatro que tinham sido mortas há nove anos atrás e da morte atual, também tinham desaparecido 23 raparigas a quem eles não sabiam, não sabiam quem eles tinha morto e eles ligavam uns casos aos outros ao mesmo assassino. E é isso que vai acontecer. A equipa da tenente Ivo Dallas vai se debruçar sobre este caso e fazer de tudo tudo para investigar e descobrir quem é o assassino. Claro que o propósito deste assassino será vir a ter Ivo Dallas como um dos seus troféus. Ele não só vai matar mais algumas raparigas, mas ele quer terminar o seu espetáculo, digamos assim, com a Ivo Dallas no seu estaminé, no seu palco. Ele quer terminar em grande, quer que seja a Ivo a última vítima dele e claro que Ivo não está de maneira nenhuma disposta a ser sua última vítima, não está disposta a morrer e muito menos nas mãos de um assassino. E claro que depois temos toda uma equipa, toda uma equipa que vai investigar e que não vai deixar que isso aconteça. E temos também o Rorke, o marido da Ivo Dallas que tudo vai fazer e que se vai juntar a esta equipa de polícias para ajudar a descobrir quem é este bárbaro assassino. Mais uma vez eu tive que dar 5 estrelas. Eu adoro todas as histórias, todas as histórias desta série mortal. É uma série fantástica. Não é uma série normal em relação a muitas séries policiais que já li, a outros livros policiais que já li. Porque aqui nós temos androids, temos uma tecnologia muito, muito, muito avançada. Mas que no fundo é uma série que me agrada muito e depois para além disso é de uma escritura que eu apreci bastante. O que eu vos tenho a dizer é que não se deixem influenciar pela negativa porque é uma escritora de romances. É uma escritora de romances, mas também tem estes policiais, estes thrillers e que tem uma escrita fantástica. Histórias que nos cativam do princípio ao fim e quem gosta de um bom policial vai de certeza gostar desta série mortal. Para vos mostrar o quanto eu adoro esta série já tenho aqui o próximo que já comecei a ler, claro. da J.D. Rob e desta vez é Pacto Mortal, que também já comecei a ler e que também estou a gostar muito. Tem a nossa tenente Ivedalas, tem o seu marido jeitoso, tem toda uma equipa fantástica. E só vos posso dizer, leiam por favor que vão gostar de certeza. Estes dois livrinhos foram gentilmente cedidos pela Saída de Emergência, que eu muito agradeço. e espero que tenham gostado da minha opinião e brevemente trarei aqui a opinião deste livro. Obrigada por me acompanharem, espero que tenham gostado e se quiserem deixar aqui um comentário eu fico sempre muito, muito contente. É sinal que veem os meus vídeos e que perdem algum do vosso tempo a ouvir-me. É sempre muito bom. Pronto, então até à próxima, boas leituras e fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.